Já estamos aqui nos vestiários da equipe Santista, aguardando a passagem de Pelé por aqui. Vamos aguardar, o Pelé vai chegar ao topo da escada, aí vem ele, na boca do túnel, chegando o Pelé, já cercado pela força pública, protegido pela força pública, eis que surge o Pelé, chorando, corpiosamente, chorando, corpiosamente, chorando, corpiosamente, chorando, corpiosamente, Pelé, trazendo nas mãos a camisa. Infelizmente chegou a hora, né? Eu fiz tudo pra não chorar, mas infelizmente não deu. Exatamente o que eu queria. Pelé é retirado para o vestiário. Os caras estavam me perturbando agora, semana passada, no Rio. Dizem que os caras falaram, Pelé, nós encontramos mais chorão que você, Oscar. Os caras falaram, mas eu sou emotivo, não me leva no gol, abre a boca, não me coloca a mensagem das crianças, eu lembro do meu pai. Esse jogo, quando eu já tinha despedido da seleção brasileira, em 72, aí já estava, mas rapaz, quando chegou esse dia, eu tinha postado com um monte de gente, que não vou chorar, porque eu já despedi o caminho da seleção, e aí o Santos, em 74, foi campeão no Campeonato Paulista, eu fui atilheiro com acho que 11 gols, se não me engano, a atilharia menor da minha vida, mas fui o atilheiro, Santos foi campeão naquela divisão com a portuguesa, que ficou Santos e portuguesa, e eu apostei, não vou chorar, mas não deu, não teve nenhum.